E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui do nosso querido, amado, maravilhoso jogo Ark Survival Evolved. E hoje galera, estou num servidor diferente, estou aqui pra jogar somente PVE, tá? Eu estou aqui no servidor do Siriusan, como vocês devem saber aí, aqui nesse servidor é apenas para youtubers, é um servidor privado. E nesse servidor jogam no fax, o júnior, os dois marmotas e muitos outros youtubers bacanas aí que todos vocês conhecem com certeza, tá? Então nesse servidor aqui o meu foco vai ser simplesmente a sobrevivência, domação de animais e também vou fazer assim uma espécie de tira dúvidas, tá? Muita gente me pergunta como funciona esse jogo, tem muitas dúvidas a respeito do jogo e eu acho que seria interessante se eu pudesse ajudar de alguma forma, tá? Então quem tiver dúvida, alguma coisa assim, alguma pergunta a respeito do jogo, pode aproveitar e fazer aí a pergunta nos comentários, beleza? Então já deixe seu like aí, seu likezinho garantido, não se esqueça, tá? Pra apoiar a série nova de PVE. E não vou deixar de jogar no servidor, aperte o shift de forma alguma, lá é mais PVP do que PVE, então quando for pra jogar alguma treta, nós vamos ficar lá no servidor com certeza, lá eu tenho a minha tribo Mafia Youtuber e eu vou manter com certeza, tá? Então não se preocupem. E aqui eu vou jogar somente PVE, então nós vamos domar a maioria dos bichinhos aqui, tá? Espero que eu consiga, né? Porque aqui nesse servidor eu tô sozinha, tô jogando sozinha, então vai ser meio difícil domar alguns bichos, mas não é impossível uma pessoa sozinha domar bichos grandes, tá? Então, é isso, bora lá pro vídeo, vou mostrar pra vocês aqui agora aonde eu estou. Como a maioria dos servidores que eu jogo, eu gosto de jogar aqui nessa ilhazinha, a ilhazinha do sul, no mesmo lugar que eu tenho base lá no servidor do Lukai também, tá? Então eu fico aqui na ilhazinha do sul, onde está marcado o MI, né? E tem uma marcação NANDES 2 ali, não reparem isso daqui, eu não sei por que esse bug, estou em outro servidor e ele mantém a marcação do outro servidor lá, do aperte o shift. Ah, então ali é a base da NANDES 2 ali, não reparem isso daqui, eu não sei por que esse bug, estou em outro servidor e ele mantém a marcação do outro servidor lá, do aperte o shift. Eu já estou nível 11, é isso, eu joguei, eu joguei bem pouco, joguei algumas horas essa semana e tem um bicho chato aqui, como sempre, né? Esse lugar aqui é básico, eles ficam ali em cima e eles derrapam ali e caem, então, vira e mexe vai ter um Brontosaurus aqui, ó lá, tá lá em cima, ó, tá vendo? Eles estão lá em cima e eles ficam caindo aqui dentro, é um saco. Bom, mas eu já farmei muita coisa aqui, gente, olha, já tenho esse baú cheio de pedra, esse está cheio de madeira, tá vendo? Tudo com nomezinho, esse está cheio de tete, esse aqui está cheio de fibra, tá? E esses aqui são dois baús diversos aqui, com algumas coisas, esse bicho está me atrapalhando, olha aí, olha só o terror. Vamos carne, narcoberto e algumas frutinhas que nós vamos precisar aí ao longo do dia, tá? Acabou de amanhecer e esse bicho chato está fazendo o que aqui dentro? O problema é que se eu bater nele, ele vai quebrar as coisas que estão ali, ele vai quebrar todos os meus baús. Uma rabada que ele der, ele quebra tudo. E eu não quero que ele faça isso. Então, eu vou ter que deixar ele ali, por enquanto, atrapalhando. Bom, a minha ideia é construir minha casinha aqui, por enquanto eu vou fazer de madeira, já fiz até as contas aqui. Já dá para fazer as fundações todas ali, com aquele material que eu tenho. E feita a minha casinha, vou fechar aqui com o muro, para que outros bichos não entrem. E mais para frente, quando eu tiver já nível suficiente, eu vou fazer uns spikes, tá? De madeira, né? Por enquanto, enquanto eu não posso mexer com ferro. E eu vou colocar os spikes lá em cima, que assim, isso atrapalha um pouco dos brontossauros caírem aqui dentro. Tá bom? Então, a ideia principal é essa. E por se tratar de um servidor PVE, não preciso me preocupar com me proteger contra players, tá? Então, aqui vai ser bem mais tranquilo. No outro servidor, lá no Aperte o Shift, eu tenho aqui três behemoths fechando aqui tudo. E tem os centrigans, e tem aquelas plantinhas, plantinha X, né? Que parece centrigan também. Talvez eu vá até a montanha coletar essas plantinhas depois. Mas coloque ela para atacar somente animais. Então, aí as plantinhas vão começar a atacar os bichos e eles vão ficar morrendo. E vai ficar mais fácil também para eu conseguir carne, couro, né? Isso daí é bom. O meu foco aqui também vai ser plantações, tá? Porque eu quero fazer ração para os animais. E algumas rações precisam de algumas coisas que a gente planta, como milho, cenoura, né? Por aí vai. Além dos ovos, dos bichos também. Então, eu vou precisar de alguns bichos para que eles coloquem ovos, né? Porque se a gente pegar os ovos simplesmente desses bichos que estão por aqui, se eles verem a gente pegar, pode sair correndo porque eles vão te pegar aonde você estiver. Eles vão correr atrás de você. Impressionante. Olha o piteiro. Ainda não posso pegar o piteiro. Levo 32. Mas em breve vou ter meu piteiro também. Estou upando bastante aqui para eu conseguir fazer flechas narcóticas. E aos poucos a gente vai crescendo de novo aqui. Começando do zero nesse servidor legal aqui. Servidor privado. Não tem problema de player querendo quebrar suas estruturas, nem matar seus bichos. E isso é muito legal. Eu adoro. Assim que eu gosto. Não sou muito chegada em PVP não, galera. Tem gente que curte PVP pra caramba, mas eu não curto. Não gosto de ficar atacando a base dos outros, estragando, detonando as coisas dos outros sem motivo. Mas enfim, é isso. Esse foi o primeiro vídeo. Deixa eu mudar aqui a minha visão. Esse foi o primeiro vídeo aqui só para mostrar para vocês aqui o novo servidor onde eu vou estar jogando. E falando para vocês os meus objetivos aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários também. E compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda muito mesmo na divulgação do canal. Posso contar com vocês, né? Eu espero que sim. Bom, galera. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo de Ark. Tchau, tchau. Tchau.